Poucas coisas me dão mais alegria que uma criança dizer aos pais que vêm com uma resposta esfarrapada porque sim, não é resposta. É o bordão do meu personagem do castelo, o Rá-Tim-Bum. A minha convidada é moradora da torre mais alta do castelo, Morgana Stradivarius, uma bruxa de 6 mil anos interpretada por uma atriz que já fez de tudo. TV, cinema, teatro e agora, depois de 17 anos, ela deixa a Globo para mergulhar no streaming. É a mais nova contratada do HBO Max. Ninguém segura esta mulher, Rosi Campos. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Tem gente que está tremendo lá fora. Ah, é? Nossa. Diante da sua presença aqui dentro. Que bom, né? Da TV. Poder do personagem. Personagem é assim, né? Bom, né? Personagem é vivo, Rosi. O castelo teve essa coisa maluca, né? O que aconteceu ali? Olha, não sei, porque é uma paixão tão grande que as pessoas sentem. O sucesso foi... Bom, você viu, né? O sucesso enorme que o programa fazia. Naquela época não tinha nem departamento de marketing. Não tinha internet. Não tinha nada. E é bom lembrar que com seis meses do programa No Ar, teve um evento de lançamento e foi um caos na cidade de São Paulo. Foi lá, foi o lançamento do livro do Nino, no Museu da Casa Brasileira. A gente foi de ônibus, todo mundo vestido. E chegando ali na Faria Lima, tudo parado. Polícia, batedores. Não, e a gente... O que é isso? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Era para o nosso evento. Foram 15 mil pessoas naquele evento. Que doido. Foi uma loucura. 94. É. Como foi que você virou Morgana? Como que você foi escolhida para isso? O Carl me chamou. O Carl Hamburger me chamou. E aí ele falou, ó, Rosi, vamos fazer... Acho que ele tinha chamado a Miriam Muniz e ela não quis fazer. Sim. Ele falou, ótimo, se ela não quer, eu quero. Imagina a Miriam Muniz, deslumbrante. A Miriam é uma bruxona também. Uma monstra do teatro. E ele falou, vamos fazer um teste. Como é que você quer essa bruxa? Ele falou assim, ah, eu quero uma bruxa com a sua voz. Quer que faça aquela voz de bruxa? Ele falou, não, ela não é uma bruxa para dar medo. Pelo contrário, ela é uma contadora de histórias, né? O que é isso aí? Ah, isso aqui é uma máscara, Delayde. É como o pessoal fazia teatro antigamente. Lá na Grécia. Teatro com máscara? Exatamente. E às vezes quando a história era triste, sabe, Delayde? Eles usavam esta máscara aqui e faziam assim. Ai, Timmy! Ai, Timmy! Madonna, tá doendo alguma coisa? Não, querida, é só a máscara. E você não se incomoda quando alguém fala, alguém gigante, mais velho, fala, eu te via no casal. Não, eu sou, eu adoro, eu adoro. Inclusive, às vezes quando eu faço as peças, vai muito pai, muita mãe, assim, emocionados, chorando. Isso. Chorando. Falar, ah, eu trouxe minha filha, mas você vê que ela que... O pai também assistia, né? O pai, a mãe. É, porque são gerações, né? Adelaide, gralhardo de melo e silva... O que é isso, Adelaide? Que susto, que susto. E tem muita gente querendo fazer pergunta pra você aqui, já no começo, olha aqui. Amanda Coelho, Rosi, qual figurino do Castelo Rá-Tim-Bum deu mais trabalho pra colocar? E qual episódio te marcou? Olha, eu, um episódio que me marcou foi da Carmen Miranda, eu gostei muito de fazer da Carmen Miranda, mas do Leonardo da Vinci foi maravilhoso também, porque eles cenografaram todo o castelo como se fosse na Idade Média e aí nós recebemos o Leonardo da Vinci e conversamos muito, parará, né, o doutor Vitor também conversamos muito e depois ele fez o sorriso da Mona Lisa, ele se inspirou no meu sorriso, como se eu tivesse tido um casinho de amor com Leonardo da Vinci. Mas que sorriso doce você tem, Morgana. Eu? Aqui está uma pequena lembrança minha para você por esta tarde magnífica e por você ter um sorriso tão bela. Obrigada, irmã. Obrigada. Gostei muito desse episódio e da Carmen Miranda também, foi muito divertido contar a história desta mulher, né, com as bananas na cabeça, etc e tal. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar, lá, 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 canto. Alguns figurinos eram complicados, porque eu tinha muita roupa, tinha corpete, tinha saia, tinha a peruca, era meu cabelo tudo eriçado, eu saía com o cabelo assim, né. É uma figura muito poderosa, muito grande, né, a bruxa gigante. É, e os figurinos do Gardinho. Maravilhoso o Gardinho. O Gardinho, uma pessoa incrível, que fez coisas lindas. Que artista, né. Um grande artista. Um beijo pro Gardinho. É, um beijo pro Gardinho. E a cenografia também. Maravilhoso. Tudo, tudo foi um encantamento, né. Agora, como que a gente explica o sucesso? É uma coisa que parece simples, mas não dá pra saber, né, se vai rolar. A gente não tinha noção, né, daquilo. É, nenhuma. A gente não tinha a menor noção. Nenhuma. Porque tem essa coisa de fazer bem feito, dos roteiristas e tal, mas não existe uma certeza que a coisa vai funcionar, né. Não existe. É uma coisa que foi um espanto pra todo mundo. Depois de um ano e meio vieram os produtos, né. Se fosse americano, a gente já estaria na estreia com os produtos. Temporada 40, né. É, temporada 40, né. E é legal falar disso aqui na TV Cultura, porque foram coisas criadas aqui que tem ainda espaço, enorme expansão e público pra isso, né. Sim, e as crianças falam, ah, eu tenho os DVDs. Eu falo, ah, me dá uma arranja um porque eu não tenho mais. Eu fui dando, né, as pessoas falam, ah, eu gosto e tal. A gente foi dando. Agora tá tudo na nuvem. Agora tá tudo na nuvem. Agora você vai lá buscar na nuvem. Vamos ver tudo, uma beleza. E essa moça, Rosi, é difícil contar tudo o que você fez, porque... No Castelo você já tinha feito um monte de novela. Cavalo de Aço, você tinha feito coisas na Globo mesmo. Eu fui pra Globo com 40 anos. Casarão, chega mais. Eu fui, na verdade, a gente é daquela geração que não queria ir pra televisão. Isso. A gente fala, ai, que horror. Tinha um preconceito. É, não vamos nos vender pra dentro do sistema. Principalmente os atores de teatro. Exatamente. Então, quando o Raul Cortez foi, a gente fala, ai, tá vendo o Raul, tá se vendendo pro sistema. E não tem coisa melhor do que trabalhar lá, porque é uma empresa maravilhosa. E é uma arte popular, né? É, e você chega lá, a arte é maravilhosa, o figurino é lindo, uma equipe de 300 pessoas. Quando você foi, o pessoal ficou com essa... E a Rosi agora se rendeu? Ah, tem um pouco. Tem, tem um pouco, tem. Sempre teve. Mas aí... Silmeira, né? É, porque é tão bom, né? Você poder trabalhar em todos os setores da... É tão... O mercado é tão pequeno, quer dizer, quem que vai pegar você e trabalhar você do jeito que você trabalha na Globo? É difícil, porque... E atingir esse Brasilzão, como é que você vai fazer, né? Fazendo só teatro, que é óbvio que o teatro é uma base, é a base do ator, né? Sim, sim. Mas a televisão te dá essa popularidade, principalmente naquela época que todo mundo viajava muito, né? As companhias viajavam, eu tava viajando, tinha o Diogo Villela fazendo uma coisa, tinha a bonitona lá, a Vera Fischer fazendo outra, e a gente ia se trombando no meio do caminho, Arlete Salles, Suzana Vieira, todo mundo viajando. E era uma época de muita viagem. Agora, tem noveleiro doido pra que a gente fale da Mamusca? Essa personagem foi muito central também pra você, né? De prestígio, de popularidade. Então, teve várias atrizes também que foram convidadas e não quiseram. Ah! É. Você tem olho, né, mulher? Nossa, eu falei, gente, a fulana não quis, a outra não quis, eu falei, não, não sei o que, eu falei, aí a Denise Saraceni me chamou, eu tava em Gramado, tava vendo o filme do castelo, que foi pra Gramado, me chamaram pra assistir, eu tava naquele hotel Laje de Pedra, que agora é um outro hotel, e quando eu abri a janela eu vi aquele cânion maravilhoso, aquelas montanhas, eu falei, Jesus Cristo, me ajude. Denise Saraceni me liga ali. Oi, vamos trabalhar? Eu falei, claro. Era uma novela simples, né, uma novela das sete. É. Uma família totalmente... Família trelelé, né? É. Você tinha cinco filhos, né? Cinco filhos, né? O Genechini, que fazia dois papéis, o Leonardo Brício, o Pedro Neschlin, o Caio Blat. Caio Blat. Então, que tava vindo da Malhação, era uma coisa meio cartoon, né? Nós éramos um cartoon. Era uma linguagem ali, bem ousada do João. E eles tinham meio um pouco de medo desse núcleo, disse, ah, esse núcleo aí, o núcleo sardinho, não sei, acho que é meio... Aí a criançada começou a ficar apaixonada. Mirada, é. E acabou virando um núcleo delicioso, a gente tinha aulas com o Dani Ru, era tudo coreografado, dava um super trabalho, não era fácil não. E era impressionante, você fala, gente, que loucura. Quer dizer, antes da novela começar, quando eu tava em Copacabana, que a gente tava gravando, quando eles deram as primeiras chamadas da novela, o povo na rua já chamava de uma música. Eu falei, gente, o que é isso? Então, a gente fica até um pouco assustado. Mas deu uma novela que deu 50 pontos. Nossa, é pegar uma veia, né? Aquilo que a gente tava falando é o inesperado, né? Tem uma hora que quando você acerta... Já era, já era. Agora, a televisão, ela vai mudando e tem uma que eu sou contra, que é o Full HD. Aí o 4K, o 8K. Sei. A gente fica mais exposto. Eu prefiro a baixa resolução. Sei. Você não prefere, não? Eu prefiro. Porque acaba com a gente, né? Acaba com a gente. É, terrível. Porque naquela época a gente tacava um pó. Tacava um pó. Muito forte. Tampava, escondia. Ficava tudo aquela máscara, assim. Hoje em dia não dá, né, meu amor? Hoje em dia. Você tem que ter 18 anos pra ficar lindo. Mas nem 18 anos. A minha tese é que quem tem 18 anos, e é linda as meninas, principalmente. São lindas. O olho vai direto procurar um defeito. Ah, sim. E no 8K, encontra. 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 Tem sempre uma coisa. Aí tem uma maquiagem mais leve. Tem. Agora tem sprays. É o sprayzinho. É tudo muito delicado. Laser. E tudo fica enorme também, né? Uma ruga já fica desse tamanho. Então, a gente vai fazer o quê, né? Eu sempre fui muito vaidosa e não gosto de deixar a peteca cair. Eu já tava falando pras meninas aí. A mocidade hoje não liga como elas são jovens. Pensam que nunca vão ficar velhas. Então, tão ficando feias. Feias da cor. Quando ficar velha, vai botar chapéu verde na cabeça. Como que você encara isso, Rosinha? Ah, eu nunca fiz nada, né? É. Nunca fiz nada. O pescoço parece um pescoço de galinha, mas de vez em quando eu ponho um durex aqui pra dar uma melhoradinha. Ajuda. Isso é que eu acho maravilhoso, né? Você é orgânica, né? Tá na moda orgânica agora. Então, não. Você é uma atriz que sabe da importância da sua ferramenta, né? Sim. Que é o seu rosto, que são a sua história, né? É, você vê atrizes que estão aí, né? Uma Fernandona, 90 anos, tá linda. É. E tem gente que envelhece muito bem. Sim. Né? Tem gente que tem mulheres que são lindas, que vão envelhecendo, mas continuam lindas. Depende, claro, da genética, essa coisa toda. Mas, além disso, será que elas não aceitam a velhice ou a idade? Porque quando você briga é que parece que fica uma coisa mais... Ah, eu acho essa coisa de fazer muita... Eu morro de medo de qualquer... Intervenção. Aplicação, uma vez eu fui fazer esse negócio de... A mulher, ela falou, olha, não dói nada, uma coisa maravilhosa. A hora que ela enfiou a injeção aqui, eu falei, ah! Eu falei, você é louca, você vai me enfiar o negócio aqui. Essas preenchimentos que duram seis meses. Sim, sim, sim. Mas ajuda, claro. Dá uma ajuda. Você fica com outra pele, você fica bonita. E a gente fica tentado, né? É. Um dia desse, uma dessas dermatologias tentou me convencer e falou assim, é natural. Eu falei, o que é natural? Eu vou dar uns choques, não sei o quê, e vou provocar que o seu corpo... O colágeno. Eu falei, então, não é natural, né? Não, não. Não é. Eu tenho pavor de todas essas coisas. Não, eu não curto. Eu tô aqui toda assanhada, que eu tô na batalha que eu gosto, sabe? Aí eu não tinha... Eu acima o meu cabelo assim e não tá segurando nem com a piranha. Aí eu tô com o cabelo todo assanhado, mas tô bonita assim mesmo. Como é que estão vocês aí? Agora, pessoal, ela foi para o streaming. Essa é uma mulher muito à frente de todos nós. HBO Max. O que é o streaming? Me conte, Rodrigo. Ah, sei lá. Um monte de seriado, né? Eu não entendo nada dessas coisas, cara. Eu sou péssimo. Não sei nem ligar computador. Eu sou uma coisa dinossaura. Mas você entende do que importa, que é um drama, né? É, um streaming maravilhoso, que agora abriu um mercado... De mercado, de criação de séries. Muito legal, os roteiristas e as produções, as produtoras estão todas trabalhando muito. Tem coisas do Brasil muito interessantes, né? E agora eu fiz essa série no Mundo da Luna, que é muito legal. Ah, Mundo da Luna. Que mundo é esse? É o Mundo da Luna. Ela é uma menina muito jovem, jornalista, só que a família dela é uma família cigana. Então, ela tem essa discussão entre ser uma jornalista, se modernizar no mercado, mas ela tem toda essa tradição e ela tem um poderzão grande, que eu não posso falar para vocês, mas é muito interessante com essa atriz Marina Monsch, que ela é uma atriz muito legal, jovem, povo muito novo e dá um shot, né? Um povo muito novo. É, gente super nova, né? Que coisa, né? Que loucura. A gente cada vez mais trabalha com gente nova. Muito. E é muito legal, né? E o que você faz no Mundo da Luna? No Mundo da Luna eu faço a avó dela, eu faço a Dona Cecília, que é uma ciganona véia, com os cabelos todos brancos, e eu fico muito segurando, atentando a ela para a tradição cigana, para que ela mantenha aquela tradição, entendeu? Para que ela não se afaste muito. Das tradições. Estude muito. Embora a tradição cigana não passe em livros, ela é toda oral, né? É oral, isso. É oral, a gente foi ter uma aula de como se pronunciavam algumas palavras, a gente falou com duas ou três pessoas, cada um falava de um jeito. Ele falou, olha, na nossa linha a gente fala assim, na outra fala assim, na outra... Eu falei, gente, mas não tem um livro? Ele falou, não, não tem livro, não. Não tem, é oral. É oral e a gente não abre muito jogo. O que será que eles estão pegando? Aqui. Eles não te largam. O VDC, Bruxa Morgana, você topa de frente com o professor Tiburcio ou coexiste em uma boa? Não, não, a gente coexiste. A gente coexiste há décadas, né? A gente não teve problemas, né? Não tivemos problemas, não. E o professor Tiburcio, inclusive, não é do Castelo, é bom deixar claro isso. O professor Tiburcio é do Rá-Tim-Bum, mas isso é que eu acho lindo, num trabalho feito aqui nesse lugar, né? Que não é nosso, é um espaço público, né? De uma cultura de contar histórias para crianças na TV. Foi um melhor do que o outro, né? Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum. E um só veio por causa do outro. E o Rá-Tim-Bum porque veio antes também, né? Bamba-la-lão, uma tradição gigante de profissionais mesmo. De bonequeiros, de cenógrafos, de trilheiros. Músicos maravilhosos. Grandes atores, músicos. Ninguém cabe dentro da TV? Não. Por quê? Por que a TV? Ah, por que sim, Zequinha? Por que sim, não é resposta. Por que será que a gente não consegue entrar dentro da TV? Ué, mas eu estou aqui dentro da televisão. O meu coração está assim, vocês estão percebendo, né? Essa mulher, ela trafega, eu já disse, novelas, séries infantis, streaming. Mas no próximo bloco, nós vamos falar de uma atuação dela, numa plataforma que nunca sai de moda. Eu chamo, é a plataforma mais banda larga que existe. O teatro. O que é o que é mamífero, bico de pato, rabo de castor, tem veneno e bota ovo? Eis o ornitorrinco, um bicho absolutamente improvável. O ornitorrinco também é o nome de um grupo de teatro que causava a mesma estranheza que o bicho. Ô, Rosi, você não é fundadora do teatro do ornitorrinco, mas era a mãe ubu, um marco extraordinário desse grupo de teatro. Que grupo, que trupe que era essa? Que trupe maravilhosa, né? Que isso, né? Cacá Rossetti no comando. No ubu, por exemplo, eram 25 atores. Que coisa. Chachá, Chiquinho Brandão, maravilhoso. Sim, Maria Alice Verguer. Maria Alice. Aquele grupo foi um grupo inovador, né? A vanguarda do teatro. Dentro da ECA já era. Isso. Porque eu fiz a ECA. Ela fez jornalismo, essa moça. Você estava querendo fazer o quê? O Jornal Nacional antes de fazer a novela, não? Não, eu queria fazer cinema, porque a minha paixão é cinema. Sempre foi. Eu entrava no cinema, saia alucinada. Eu fui ver Belle de Jour, fiquei três dias passando mal com a Belle de Jour. A gente ia no Biju quatro vezes por semana. Então, a nossa geração foi cabeça feita do cinema. E por que você fez jornalismo? Porque se eu falasse para o meu pai que ia fazer cinema, só tinha a pordão chanchada, ele falava, ah, não, vai fazer cinema, não sei o quê, né? Naquela época tinha isso. Claro. O cinema só tinha a pordão chanchada. Não, e a atriz era carimbada, né? De prostituta. Exatamente. Esse é um legado que demorou para ser rompido. Todo mundo fez porno chanchada, né? Quem é que não fez? Eu não fiz porque eu era a mais novinha daquela geração e nem sabia, nem queria, nem sabia. Não era isso que eu queria. Não fala isso porque as crianças que cresceram... É verdade. A bruxa Morgana fez porno chanchada. É, não, pelo amor de Deus, não. Não, não fez. A minha paixão sempre foi o cinema. Meu Deus do céu, mas é o Mayubu que está escondido aqui nessa caverna. O Mayubu é como um galo! Eu estou vendo muito bem que é você, essa majeira de caráter. O que você está vendo aí de caráter? O que você está vendo aí de caráter? O que você está vendo aí de caráter? Vai, vai! O Giral foi morto, viu? O Grelal foi reconduzido ao trono e os poloneses me expulsaram. O Gatomin foram os roxos que me expulsaram. Mayubu, os grandes espíritos sempre acabam se encontrando. É, neste caso eu diria que um grande espírito encontrou o espírito de porco! Mas na faculdade eu já fiz, com o grupo GTEC, eu já fiz algumas peças. É. Aí o Douglas Salgado me indicou para o Mambembe. O que você fez? Ah, umas peças sobre tortura, sei lá. Sei. Era uma vendedora de cadeira de tortura. Umas peças malucas que a gente fazia lá, né? Sim. Tinha que estudar trotes que tudo, tudo... Claro. A cartilha ali, você tinha que saber tudo. Tudo escondido, né? Politizado. Politizado, escondido, ali belou. É, libelou, claro. Eu não tinha... Eu era inconsistente ideológica, eu não tinha consistência ideológica. E você tinha... Você era alinhada com algum... Eu era, mas não entendia, entendeu? Não entendia. Eu achava bacana, achava bonito. E depois teve a greve da ECA, eu achei maravilhoso fazer aquela greve da ECA. Eu falei, nossa, que... Agora que nós vamos fazer só o que a gente quer. Eu queimei os livros do Marques, todo mundo queimando o livro. Cheguei em casa, minha mãe fez uma fogueira, né? Os pais desesperados com os filhos, né? A gente achando que ia mudar o mundo, né? Aquela coisa de gente estudante, né? Mas aí você foi levada para o Mambembe. Para o Mambembe. Que é um grupo... Maravilhoso, Carlos Alberto Sofredini, que foi... Que era o grupo amoroso, né? Porque o Carlos Sofredini, a gente se apresentava, não fazia teatro nos teatros. A gente fazia teatro em escola, em supletivo, em faculdade. Depois a gente foi fazer escola em fábrica. E aí a gente saía lá de Ribeirão Pires, ia ensaiar no trem. É, a gente pegava um trem para ensaiar em Ribeirão Pires. Ensaiando já em movimento. É, camelo. Aí saía do ensaio, pegava o último trem de Ribeirão, Edinaldo Freire, que morava lá. A gente ensaiava, chegava na Estação da Luz e ia para a casa de Sofredini. Aí Sofredini fazia um jantar para a gente. Isso ia, meu amor. Esse é o teatro raiz, né? De grupo, né? Isso ia até as quatro da manhã. Aí conversava, batia papo, Sofredini falando de projeto. E era um grupo que tinha o Cariço de Inhamun, os Mariana do Carlos Soares. É um grupo maravilhoso. Muito consciente. Que tinha um dramaturgo. No grupo. No grupo. Então é maravilhoso você saber, olha, Rosi, próximo papel você vai fazer não sei o que lá. A Mariana do Carlos vai fazer não sei o que. A Banderlei Martins vai fazer não sei o que. Então era um, nossa... Que escola. Você ter, né? E a grande dificuldade para a gente, a gente sempre trabalhou com o Sofredini, né? E aí a gente fez depois o Gil Vicente, fazia os praias de escola, muita coisa que estava dentro do currículo escolar. Vendi muito espetáculo, sete horas da manhã lá. Você mesma? Vendi. Você é boa disso, né? Você é uma empreendedora. Não, não era boa, mas a gente tinha que vender. Se tornou. Tem que saber, né? Então eu saia indo para Santana, sete horas da manhã, almoçava um copo de leite. É uma coisa. Depois a gente estregava a Felipeta, depois a gente botava aqueles cartazes do poste com aquela lata de cola. É o teatro underground. E aí eu me pergunto, é possível fazer um outro tipo de teatro? Porque o teatro é uma resistência, né? Eu conversava com a Anissete Bruno. Ela falou assim, Rosi, a gente fazia televisão aqui. Depois pegava um trem, vinha para São Paulo. Aí ensaiava uma peça aqui. Na outra semana era outra peça, ensaiava outra peça. Aí fazia o teatro, depois pegava o trem e ia para o Rio para fazer. Eu falei, gente, vocês são loucos. Ainda fazia de terça a domingo, ensaiava. Cada semana no TBC era uma peça nova. Então as pessoas sempre trabalharam muito. Pauleira, pauleira. Muito. Agora, esse negócio de underground me lembra também do punk, que é um movimento também dessa época e que tinha assim, quando alguém saía do movimento, era o traidor, quem ia para o mainstream. Você já foi considerada uma vendida ao sistema quando você saiu do underground? Não, não. Não porque eu continuei fazendo teatro. Você continua, né? É, eu não... O teatro é você. É, eu nunca quis morar num... Não queira morar num Rio, porque o Rio é maravilhoso, mas eu sempre tinha teatro para fazer aqui, né? Então eu saía de lá, saía, gravava novela e a gente tinha a possibilidade de quinta, sexta, sábado e domingo estar fazendo teatro aqui. Então eu sempre continuei, porque aí eu saí do Ornitorrinco, eu criei o Circo Grafite. Circo Grafite. Circo Grafite. Não, peraí, vamos falar disso, porque o Circo Grafite é uma coisa que acontece depois que você faz o Ornitorrinco, mas antes, deixa eu falar do Ornitorrinco, porque a mãe Ubu, ela é a personagem que tinha uma interação com o público, eu vi esse espetáculo várias vezes, antes da internet, que tinha uma coisa, a corrida para beijar a mãe Ubu, não era isso? É. Como é que funcionava essa cena? Tinha corrida para beijar a espiral da mãe Ubu, que era uma partida para ganhar um prêmio, ganhava uma moedinha de chocolate. O Cacá inventou, vamos fazer um torneio aqui para ver. Torneio meio, assim, parecia uma coisa meio televisiva. É, aí o Chachá que já fazia aquelas cenas maravilhosas, desde o começo da peça ele já fazia show, showman, aí ele pegava duas pessoas, um de um lado, outro do outro, e quem chegasse mais perto, beijava a espiral da mãe Ubu, só que quando chegava eu estava com a espiral aqui, aqui na coxa, então eu levantava o vestido e o cara tinha que me beijar. até hoje eu encontro o cara e falava, olha, o beijei é tua espiral, eu falei, ótimo. E aí, então, mãe Ubu, o que é que temos de bom para comer hoje, é? Ouçam o menu! De entrada, a deliciosa sopa polonesa, costeletas de ratrão, pitela, patê de cachorro e sobrecum sobrecum de piru. Ah, bravo, bravo! Vivo sobrecum da mãe Ubu! Viva! E aí o Teledeum é uma peça que é uma crítica frontal à igreja, aos dogmas e tal, e foi censurada. Foi censurada. Né? Ela foi censurada aqui, ela foi censurada em Barcelona. É. E porque Barcelona teve atentado no teatro. Que coisa. Aqui a gente fez um movimento contra a censura. Contra a censura em 87. Porque eles eram representantes, ecumênicos, mas eles, no fim, a gente fazia uma brincadeira. Olha, eu não sou a madre fulano de tal, eu não sou o representante da igreja casa. Era uma grande brincadeira. É um teatro, pessoal, isso daqui. Mas gerou uma reação violenta, né? Quando a gente foi para a Colômbia, foi pior ainda. Porque aí a gente chegou lá e o Mário César Camargo, que fazia o papa, o católico, saiu bebendo uma garrafinha de uísque. E a gente vestido, descemos do avião e o povo ficou horrorizado. Como é que você pode fazer um papa com uma garrafinha de uísque? Confundindo o ator com o personagem. Isso na Colômbia, que é um país absolutamente religioso. Religioso e muito suave, né? É, muito suave. Não há nenhuma violência. E a gente ia para o teatro com os bombeiros, com o cachorro, porque o Cacá foi ameaçado de morte lá com o Teledeon. Ele ficava no recolhido. A gente falava, ah, Cacá, vamos para o teatro. Eu falei assim, não, não posso. E a gente nem sabia o que estava acontecendo. Cara. Era um festival lindo, né? Festival de Bogotá. Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Com a Fanny Mickey, que era a organizadora. Vimos espetáculos incríveis. O Fura Delbaus, eu vi lá. Sim. O Cacá falou, vocês têm que assistir o Fura Delbaus, que era um espetáculo lindo, no ginásio. Muito forte, é. Então, o festival é incrível, porque você vê as melhores coisas do mundo, né? É. E a gente fez Cádiz, fez as Ilhas Canárias, fez a Alemanha. É uma possibilidade. O festival te dá essa oportunidade de você ver os melhores espetáculos. E vocês fizeram o México. O México. E lá você viveu um terremoto. Terremoto, é. Como foi isso? Era o nosso último dia e o negócio pegou, né? 19 de setembro, 7 horas da manhã. Aquele terremoto gigante. Foi 8.1, foi um terremoto pesado. Mas tem um aspecto esotérico nesse terremoto que o seu marido viu o terremoto no sonho. É. Que papo é esse? Ele sonhou... Quando a gente estava na Colômbia, ele sonhou... Ele falou, Rosi, o Ari Brand, meu marido fotógrafo, ele falou, Rosi, toma cuidado, porque eu sonhei com muito ferro retorcido, muita... Antes de acontecer. Antes de acontecer. A gente estava na Colômbia, em Manisales, na Colômbia. Depois é que a gente foi para o México. Aí o vulcão que a gente estava em Manisales explodiu dois meses depois. E o terremoto foi em setembro e o vulcão estourou em novembro. A sorte é que ninguém se machucou. A gente estava numa parte pequenininha do hotel, tinha 15 andares, 15 andares, gente de teatro, puseram ali no quinto andar e falaram, ah, vai, bota esse povo aí do... Sorte. Foi a nossa sorte. Mas a cidade arrasada, né? Não teve final de peça lá. Teve, porque a gente... Era o nosso dia de vir embora. Era o nosso dia de vir embora. Então teve hotéis ali que estavam com nenhuma panqueca, assim, caído no chão. Regis Hotel, entendeu? Nosso próprio hotel caíram 10 andares. E é uma... Foi uma loucura. É um... Dramático essa vida de teatro. É, uma vida que tudo pode acontecer. Se Beba vive representando é apenas porque não pode fazer outra coisa. Mas por que você odeia tanto papai e mamãe, hein? Por que joga toda a culpa em cima deles? O que que tá acontecendo com o teatro? Sempre falam, né? O teatro está numa crise. Não, o teatro sempre vai resistir, né? O teatro... Porque nunca ninguém deu uma importância pra gente, né? A gente sempre foi fazendo. Se você quer, se você não quer, a gente vai lá e faz. A própria cultura, né? Como ela se molda. É muito porque um ator maluco resolveu fazer não sei o que lá. Aí o grupo tal resolveu não sei o que. A gente viveu anos e anos e anos e anos sem ter nada. A gente fazia empréstimo com o gerente do banco. Às vezes botavam... Perdiu um apartamento, perdiu um carro. Os amigos. A gente nunca teve apoio. Você fala, olha, eu te dou. A não ser depois com a Lei Rouanet, com o Fomento, que foram coisas que já existem há alguns anos. Pra estruturar o teatro. Pra estruturar. E aí vem gente e acha que isso é alguém que tá pegando uma fortuna. É, mas as pessoas não conhecem a Lei Rouanet. Não conhecem. Outro dia eu peguei um taxista e expliquei pra ele. Falei, meu amor, você acha que a gente entra na Lei Rouanet, é aprovado e a gente ganha um dinheiro? Não é assim, amor. Aí a gente tem que ir pra uma empresa. É uma coisa que demora. Tem coisas que demoram cinco, seis, sete, oito anos. Não é o governo que está me dando esse dinheiro. E cada centavo da Lei Rouanet tem que ser explicado. Nossa, terrível. Se nas outras áreas isso acontecesse, acabava a corrupção no Brasil. A gente, a nossa prestação de conta é uma coisa absurda, surreal. É centavo por centavo, ah, você usou cinco reais pra fazer o xerox. Tá, tá aqui o papel, tá aqui o problema. E o que você tem a dizer pra quem ainda tá demonizando a Lei Rouanet ou qualquer outra lei de incentivo à cultura? Eu acho que é um absurdo você se meter numa área que você não conhece. É bom conhecer melhor. É bom conhecer melhor, né? Porque eu não posso chegar no agronegócio e falar uma coisa ou no ministério de não sei o que lá. Ou da ciência. Ou você querer inventar uma... Da ciência, não tem nada a ver com isso. E vou ficar me metendo. Porque o que tá acontecendo muito é isso. Eu pensei, ah, então esse fulano agora é o ministro. O ministro da Agricultura vai ser o Marcelo Tati. A ministra de não sei... Sabe, são pessoas que não têm preparo, nunca trabalharam nisso, não são da área. E a nossa área é muito específica. Sim, e é uma economia que gira. É uma economia que gera muitos empregos, muitos salários. Você vê na Broadway, a Broadway para Nova Iorque, é a primeira fonte de renda da cidade, é a Broadway. Nós poderíamos ser assim, mas não vamos ser. Com toda essa bagagem, com toda essa história, você vai lá e funda o grupo Grafite. Circo Grafite. Primeiro Circo Grafite. Um dia um padre safado viu uma cabra contento, seduziu-a, ela emprenhou. Que nome tem o revento? Tic-tac, 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 tic-tac... Quem é essa galera? Que era a Helen Helene, que fazia a contadora de história maravilhosa. O Rony Fachini... Não, Pedro Paulo Bogossian, Gerson de Abreu, o Rony Fachini e eu. Que aí nós fizemos o Almanac Brasil. Não, primeiro foi o... Você vai ver o que você vai ver. Direção do Gabriel Villela. Sim. Que foi também... Que foi onde o Gabriel explodiu. Foi um estrondo também, né? Uma peça que não tínhamos um tostão. O que é essa peça? Essa peça... Ela acontece dentro de um... O que é o Almanacrista, né? Colado com o Breton, todo aquele movimento. E eles fazem a Oulipo, que é a literatura potencial. Oulipo, que é a literatura potencial. Então, ele pega uma frase, transforma essa frase numa composição. Aliás, é bom para a escola. É. Porque o exercício de estilo é isso. Isso. Ah, eu vou contar essa história de que maneira? Matematicamente. Eu vou contar essa história como se fosse um drama. Como se fosse uma comédia. É muito interessante. De criatividade. É. São 99 versões da mesma história. Não era teatro. Mas a gente, para variar, tem que pegar a coisa mais difícil. Eu quero falar que você está em cartaz agora com aquele menino, Juca de Oliveira. Em plena forma. Em plena forma. Caminhando para os 90 anos, parece um garoto. 87 anos. Que maravilha. E é apaixonado pelo teatro, né? A flor do meu bem querer. Não, não, não. Não precisa de café. Eu vim resolver essa situação e vai ser rápido. Ah, senador. Nem um homem mal educado como o senhor entra na minha casa e me bebeu o café. Olha aqui, eu já expliquei para o senhor, hein? O Juca é outro, que sempre está no teatro. Sempre. O Juca é um grande exemplo para a gente, né? Sempre foi. Uma grande inteligência. Inteligência e os textos dele são muito bons. Esse texto é de 2003. Sim. Eu vi no Cultura Artística. Naquela época ele fazia o Senador, agora ele está fazendo o Caipira, que é meu marido. Então, é sem bate o pessoal da Fazenda e o Senador, que quer vender a Fazenda para fazer a campanha dele. É, fazer uma crítica política. Eu não quero entregar, não quero dar spoiler, mas é possível fazer uma sátira política quando a realidade política é uma caricatura? Sempre dá, né? Temo que dar a volta, né? A gente tem que conseguir. Então, tem vários momentos que a gente pode, a gente está apimentando conforme o que vai acontecendo. Até o Will Smith a gente já botou lá. Ah, vai atualizando? Vai atualizando. Em tempo real, como se diz. É, em tempo real. Que legal. E o povo morre de rir, né? Muito legal, um elenco super bacana. O Léo Stefanini, o filho do Fúvio, faz o Senador e ele que dirigiu. Natália Rodrigues, a Deolinda Patrício e o Daniel Warren. Está em cartaz fazendo muito sucesso, um elenco incrível. O Daniel eu adoro também. É, super legal. Um ator jovem. Eu chamo todo mundo de jovem hoje. Agora, para não errar, a gente faz isso, né? Todo mundo é jovem. Olha aqui, falando em jovem, no próximo bloco nós vamos conhecer a Rosângela, filha do Moço da Farmácia, lá de Bragança Paulista, que é onde vem esse sotaque delicioso, ardido assim no ponto da Rosi Campos. A gente volta. O ator e comediante George Burns viveu até os 100 anos. Aí ele disse, cresci aprendendo a respeitar os mais velhos. Então, hoje, não tenho que respeitar mais ninguém. Que visão linda, né? De liberdade na velhice. O Rosi, você pensa em envelhecer ou você vai ficar menina assim? Não, já estou bem, bem, né? Eu falo que até os 50 é fácil. Depois você chega nos 60. Mas que lindo que ele fala, né? Não é? A nossa geração toda sempre reverenciou os nossos queridos que vieram antes, claro. Isso é fundamental. Claro. Porque hoje em dia ninguém quer saber de nada. Você fala do Paulo Trump, um cara jovem, ele fala, querido, tem que saber, tem que saber quem veio antes. Um dia desse trolaram o Fernando Montenegro. Quem é Fernando Montenegro? Eu falei, escuta, quem é Fernando Montenegro? Ah, pelo amor de Deus. Você está preparado para saber? Eu acho absurdo você, principalmente a gente que é de teatro, a gente é formado por essas pessoas. É, claro. Nós vimos a Elza Soares. A primeira vez que eu vi a Elza Soares foi num programa de televisão. E ela fazendo aquele rebolado que ela fazia. Eu era criança, eu nunca esqueci da Elza Soares. Uma pessoa deslumbrante. Ronald Golias. Os grandes comediantes que a gente teve, gente, eram pessoas, eram gênios. Precisam ser vistos. E eu vejo, por exemplo, a Anitta, que é uma figura que eu respeito e tal. Não existiria Anitta sem Elza Soares. É impossível. É impossível. Eu acho, Marcelo, que a gente teve a chance de ver espetáculos deslumbrantes. Com grandes, grandíssimos atores. Espetáculos incríveis, que a gente quase não vê, porque eram companhias. E você tinha que estar lá para ver. Exatamente. Não tem quem não viu, não viu. Quem não viu, não viu. Infelizmente, é o Balcão, o cemitério dos automóveis. As grandes coisas. Marilhana Ansaldi. Marilhana Ansaldi. Escuta Zé. Escuta Zé. No Teatro Ruto Escobar, é inesquecível para mim. Coca-Cola, El Grande Coca-Cola. Laerte Morrone. Cassio da Lanusa. Eu reverencio demais. Eu sou completamente apaixonada por todos eles. Antônio Abujanga. Antônio Abujanga. É uma turma da pesada, cara. Se você, o Guarnieri. E quem teve, como nós, a sorte de conviver mesmo e trabalhar com Antônio Filho, Zé Celso. Antônio. O Cacá, Rosé, essa galera toda que nós já falamos aqui do Ornitorrinco. Não, é uma premiação, né? Você poder ter visto isso, convivido e vivido o mesmo momento com ele. Às vezes, quando o Sean Connery morreu, eu falo, ai gente, eu estava respirando o mesmo ar que o Sean Connery, quando ele morreu, porque adorava o Sean Connery. Eu pensei a ele bárbaro, né? Então, eu acho que é o mínimo que você pode fazer. Assim como o cientista, ele respeita os que vieram antes dele, as grandes casas, as grandes descobertas. Claro, que construíram o que eles sabem. Os arquitetos, os grandes engenheiros, todo mundo. Veio gente antes de você, para você estar aqui. Bom. James, bom. Na sua carteira de identidade é Rosângela Martins Campos. Rosi. É um apelido que o seu pai te deu. Me fala desse cara, dono de farmácia lá em Braganos Paulista. É, meu pai, meu pai nasceu em Santa Cruz das Palmeiras, que é a cidade que eu amo. Uma cidade muito maior. Muito maior, é a capital do interior. Capital do interior. Vamos para a capital do interior. Nova Iorque do interior. É, Santa Cruz das Palmeiras, que a minha paixão é Santa Cruz. E meu avô era médico, prefeito da cidade, que veio de Ouro Preto, fez farmácia em Ouro Preto, estava indo para São Paulo e parou em Santa Cruz das Palmeiras, porque tinha espanhóis e italianos, ele ficou encantado com aquela cidade. Parou lá, se casou com a minha avó e meu pai, nasceu meu pai, meu tio, minha tia Bárbara, meu tio José e minha avó falou, Rui, vai para Bragança, Bragança está prosperando. É o futuro. É o futuro da Bragança Paulista. Aí minha mãe grávida e eu só nasci em Bragança. Eu preciso ir lá, porque eu vou ganhar um terreno lá do prefeito, alguma coisa que eu falo muito em Bragança, mas eu não conheci Bragança. Sim, você saiu de lá muito cedo. Saí muito cedo, vim para São Paulo e a cidade do meu coração é Santa Cruz das Palmeiras. Agora, o seu pai parece que não gostava da ideia de você ser atriz. Não, ele não. Ele foi aceitando? Ele foi aceitando. Ou demorou para aceitar? Não, é que ele foi ver a peça, o Don Quixote, do Sofredini, e naquela época eu usava uma coisinha muito pequenininha. E teve uma hora que meu peito quase caiu para fora. Ele falou, ah, você está fazendo teatro que é para ficar pelada? Eu falei, não, pai, é que aquilo ali, o Don Quixote era uma loucura, porque eram 12 quadros completamente diferentes, e você tinha que se trocar nos 12 quadros. Aquela loucura que era o Don Quixote com milhares de pessoas, o Tato Fischer, Noemi Gerbelli, maravilhosa. Então, ele foi ver. Logo no dia que quase caiu. Quase caiu o negócio. Mas ele não... O pessoal do interior é preocupado com esse negócio de ficar pelado? Ah, é. Não é? É preocupado. Como se lá não ficasse pelado, todo mundo, né? Imagina, cada história. Eita, se a gente for contar... Toda história é boa. E você aceitou bem o seu filho virar ator, o Pedro Brandi. Sim, ele fez várias coisas. Ele fez o Teatro Célia Helena, fez cinema na FAP, trabalhou comigo nas peças da Morgana, fez algumas coisas dele. Que tipo de mãe que você é? Ah, eu sou... Sua mãe... Mãe raiz. Mãe raiz. Mãe praticante. É, mãe praticante. É mesmo, dura naquela. Eu me preocupo demais. Nossa, controla. Controlo, quero saber. Ai, meu Deus. E ele fica pé da vida, né? Falei, o que é que você está fazendo aqui? Falei, não, que eu tenho que vir... Aí eu minto, 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 falo que eu tenho que fazer aquilo. Mentira, só para ver neto, para ver minha nora, que é atriz também, a Suzana Damasceno. Sim. Trabalhou com Antunes muito tempo, oito anos com Antunes, então está tudo ali, né? Tudo interligado. Tudo teatro ali. Você e Ari Brandi, fotógrafo, estão juntos há 43 anos. É sorte ou é maldição? Se fosse de prisão, já estava livre. Ah, a gente está aí, né? Na luta, trabalhando, trabalhando junto. Você vai entregar? Porque muita gente quer saber como é que faz. Não, a gente sempre se respeitou muito, sempre trabalhou muito, eu sempre deixei ele fazer o que ele queria. Ah, agora eu vou fotografar, não sei o que lá, fulana de tal, não sei aonde. Vai fotografar. Quer tirar roupa? Tira. Quer não sei o que lá? Faz. Essa liberdade que você tem que dar para as pessoas, né? Ele sempre fotografou todo mundo, os secos e molhados, nem Mato Grosso, teatro, tem um arquivo lindo de teatro, né? Fale mais sobre dar liberdade, eu estou gostando dessa dica. Ah, eu acho que é basicamente, né? Do outro ser quem ele é, não é isso? Sim, é fundamental. Isso vale para os dois lados, é bom a gente falar, né? Dos dois lados, ele jamais chegou para mim, ah, você não vai fazer novela, ah, você não vai para o Rio de Janeiro, imagina, eu fiquei 25 anos indo para o Rio, né, ficando lá a semana inteira e ele, eu falei, querido, faz o que você quiser. Essa liberdade é fundamental, como é que você vai segurar uma pessoa, né, mantê-la de um jeito que ela vai ser triste? Como que vai segurar uma pessoa? Não pode. Tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Não segure ninguém. Não segure, gente. Deixa a pessoa fazer tudo que ela quer, não é? Eu acho. E aí tem o respeito, né? Deixa-se fazer o que quer e tem... Sim, a gente se completa. Convive, né? Se completa, conversa e... Briga um pouco também. Briga, não há pouco, eu não sou de muito brigada. É, você não é de briga, não? Ele é mais brilhante do que eu, mas eu sou mais da... Ela aproveitou e passou um recadinho aí, ele é mais brilhante do que eu. As pessoas falam, ah, você não liga para o que o cara falou? Eu falei, cara, eu não ligo para o que ninguém fala. É mesmo? Eu acho que a gente... Você não é brava? Não, não, não sou. Muito raro. Que a gente olha você assim, você fala, gente, se essa mulher fica brava, eu vou sair daqui agora. Pelo contrário, eu sou bem banana, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu nunca dei muita importância para o que as pessoas falam para mim, a não ser quando são pessoas que eu considero importantes. Importantes, claro. Pô, fulano falou uma coisa legal, fulano deu uma deixa, deu uma... Mas falar mal dos outros é bom, eu falo para todo mundo, não acredite no que os outros falam de você. Vai em frente, acredita no seu taco. Você sabe mais do que todo mundo, do que você quer, do que você gosta, da sua construção, né? De quanto aquilo foi difícil você fazer. Né? Os caminhos são... A própria Anitta que você falou, né? Você fala, pô, eu vi os negócios da Anitta e falei, gente, essa mulher é incrível. Ela sabe tudo o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ela é ousada, ela é inteligente. Usada, inteligente. Sabe se comunicar. Fala inglês muito bem, tá fazendo um caminho... Pô, não é brincadeira, cara, você acordar e dar conta daquele recado. Não. Como os grandes cantores americanos, a própria Beyoncé. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. E essa nova fase do joguinho de ser avó? Ah, é uma delícia, né? Ser avó é uma delícia, porque você só fica com a parte boa, né? Você libera, né? Libera, aí você quer mandar embora, você fala, ah, tchau, vai pra casa, fica lá. E dá trabalho, né? Opa. Criança nova. A gente sabe, é. Entendeu? Dá trabalho, mas é uma delícia, né? É um momento muito gostoso essa realidade. Eu tive avó, eu era apaixonada pela minha avó. E quem que não tem um avô, uma avó que aprendeu coisas incríveis com o avô e com a avó, né? É uma relação deliciosa. Ufa! Né? Como é bom! De avô e avô. Toda criança gosta de brincar de faz de conta. O ator, ele é só uma criança que esqueceu de parar? Ah, eu acho que é. Eu acho que é um pouco disso, né? O ator é uma pessoa que quer viver tudo, né? Quer viver todas as vidas, todas as... Quer imaginar coisas. Como é que aquela pessoa anda? Como é que aquela pessoa pensa? É muito interessante que eu fiz a aula de clown com o Zigrino. E ele falou, olha, Rosi, o clown é um bloco de informações. Por isso, quando você vê o Charles Chaplin, você fica louca. Fica louco, você não sabe o que está vendo, né? É, você não sabe o que está vendo, porque tudo nele é construído. É o Stanislavski ao contrário. É. Não é o Stanislavski... O que é o clown? Ah, o clown é um personagem que você cria para você, que você constrói para você. Então, eu fiz um clown, ele tinha até um problema sexual, porque eu não sabia se meu clown era mulher ou homem. Então, eu falei, ah, Zigrino, eu não sei, porque você tem que escolher tudo. Você tem que escolher... Você tem que escolher. A persona, o gênero. É, você tem que escolher como você anda, como é que você come, como é que... Tudo é uma construção absoluta. É dificílimo. É uma grande arte. Por isso que quando você vê um cara assim, você fala, gente, o que é o Charles Chaplin? É. O próprio Golias. O Golias é um clown. É. Grande clown. Você desculpa, mas eu estou na minha posição. É, eles me convidaram, eu também estou na minha posição. Você tem que jogar. Você vê, você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo, porque me faia na hora H. Eles querem botar assim para comandar. Não pode. Não pode. Todos os grandes comediantes. Todos os grandes comediantes são. Você olha, você não sabe do que você está rindo. Buster Keaton. Buster Keaton. É um mistério. O Messias Lu, que faz o meu tio, o Mononcle. Isso. Jactati. Jactati. É uma... É muito legal. Foi muito difícil para mim trabalhar. Dificil. Porque o Zingrini falava assim, agora você vai entrar e eu quero ver o seu clown. Aí eu falei, meu pai, como é que vai ver? Aí ele falou assim, olha o seu filho, porque a criança tem essa coisa da naturalidade. E eu falei, tá bom. Mas não sei, eu não consegui fazer direito. E aí você entra e geralmente o diretor fala, não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo esse negócio aí. Volta e entra de novo. Ah, meu Deus, é um sofrimento. Tem hora que você consegue, tem hora que você não consegue. E como você encontrou? Eu não sei se eu encontrei. Eu fiz ele meio homem, meio mulher, meio banda, meio... Sabe aqueles homens de... Sabe o que eu queria fazer, na verdade? Aquelas pessoas que tocam banda. Vários instrumentos. Vários instrumentos. Aquele cara que entra e toca 18 instrumentos ao mesmo tempo. Era um pouco isso que eu queria fazer. É. E aí eu aprendi com Glorinha Boy. Tem Miller? Sim. Que é aquela grande preparadora... Da voz. Deslumbrante da voz. Pararã. Que ela fala, Rosi, a voz é um abraço sonoro... Olha. Que você dá para uma pessoa. E aí ela fala para mim. No teatro, você está falando com muita gente. Na televisão, você está falando com uma pessoa. É. E a televisão capta o seu pensamento. Então, se você criticar o que você estiver fazendo na televisão, o espectador vai reparar. Vai perceber. Então, você falar que fazer televisão é fácil, é grande mentira. É. É muito difícil fazer televisão. É um microscópio, né? Que você está dentro do lado da lente. É uma técnica diferente. Você vai aprendendo com os atores, né? Os atores vão falando, olha, Rosi, aqui é assim, aqui é assado. Às vezes, um câmera. Sim. O câmera chega e fala, olha, estou pegando você assim. É. Então, você vai aprendendo, né? A vida inteira você vai aprendendo. Com quem que você aprendeu? Ah, eu aprendi muito. Com a Torlone. Hum. Com o Edson Celulari, me ensinou muito. Com a própria N7 Bruno. Caruso. Com todos os... Olha, você imaginar que você vai trabalhar. Eva Todor. É. Eva Todor chegou um dia e me deu um elogio para uma música que eu fazia. Falei, cara, eu não preciso de mais nada. Eva Todor me elogiando. Eu falei, gente, você poder estar com essas pessoas, né? Que representam o cenário nacional do teatro, do cinema, da televisão. É um prazer enorme. Ter o olhar delas, né? Para o que você está fazendo. Não, e conversei com Araci Balabanian. Nossa. Natália Timberg. A Natália, antes de entrar em cena lá na Dona do Pedaço, ela só falava de teatro. Eu falei, Natália. Você, não, agora eu vou fazer uma peça. Uma peça, estou decorando uma peça monóloga. Eu falei, Natália, pelo amor de Deus. Você, não, agora eu vou... É uma seriedade. E essa é uma que tem uma voz, né? Que é... Maravilhosa. É um abraço, como você falou. Exatamente, um abraço sonoro. Você é um abraço sonoro. Obrigada. Você é um abraço sonoro. Você é feliz? Sou. Parece. Sou. Mas sabe, depois de tudo que a gente passa na vida, a gente tem que ser feliz, né? Eu acho que a gente tem obrigação. É. Porque essa profissão dá tanta coisa pra gente, dá tanto reconhecimento e ao mesmo tempo te dá uma longevidade. Você pode fazer teatro onde você quiser, do jeito que você quiser, né? Véia, gorda, magra, feia, cabeluda. Te dá, né? Você não tem limite. Você não tem limite. E esse reconhecimento te dá um... É muito carinhoso você receber. Falar, ô Marcelo, que legal, eu te vejo na televisão. Você sente isso. É. Né? Esse prazer em falar, nossa, que legal. É um privilégio, né? É um privilégio. Poder contar histórias. E você é a moça que a gente é apaixonado. É. Porque você conta essas histórias. Rosângela Martins Campos. O que é a vida? Ah, meu Deus. Essa é a pergunta mais difícil, né? É. Eu acho que a vida é uma estrada, que você vai lá, você vai andando, entendeu? Não sei muito bem como, alguém pega na tua mão, vai te levando, depois essa pessoa vai embora e outra pessoa te pega. E o que a gente tem que ser feliz. Eu acho que a vida tem que trazer pra você essa procura e essa busca da felicidade. Eu acho que a vida é basicamente ser feliz. Morgana, por que você tem seis mil anos? Por quê? Por que que você conseguiu ficar tão velha? Ah, por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. O que você tem que ser feliz.